Aê, 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 não tem jeito não, hein? DJ Terro do, má, DJ Terro do Mandelão Descobrir uma planta que cura, o que cura não Que previne, você não pega de jeito nenhum Corona, o nome da planta é... É a planta do seu preguido, rapariga Ai, toma no cu dos caras de cheiro Não tem jeito, caralho, hoje é xereca da guinoso DJ Terro do Mandelão Deixa as mina maluca Solta mais um Mandela E volta pra cita as puta Só cara te acertou Porque sabe que é sem compromisso Com nós não, tem essa de amor Porque sabe que é sem compromisso E com nós não, tem essa de amor Se ela se apaixonar, não vem botar a culpa em mim Se ela se apaixonar, não vem botar a culpa em mim Porque sabe que é sem compromisso Com nós não, tem essa de amor Porque sabe que é sem compromisso E com nós não, tem essa de amor Ela tá me amando, mas eu não tô nem aí Tô comendo as amigas dela Pra ela tô nem aí Tô comendo as amigadela, pra ela tô nem aí Mas se ela quiser me dar, é só ligar que eu vou rir Tô comendo as amigadela, pra ela tô nem aí Tô comendo as amigadela, pra ela tô nem aí Tô comendo as amigadela, pra ela tô nem aí Mas se ela quiser me dar, é só ligar que eu vou rir De terror do Mandelão Descobri uma coisa que cura, que cura não Que previne, você não pega de jeito nenhum O Corona, o nome da planta É a planta do seu preguido, rapariga Ah, tô maluco, o cara de desejo Não tem jeito, caralho Hoje a xereca dá de novo De terror do Mandelão Descobri uma coisa que é maluca Solta mais um Mandela E bota pra aceitar as putas Só cara tcheca sem pudor Porque sabe que é sem compromisso Com nós não, tem essa de amor Porque sabe que é sem compromisso E com nós não, tem essa de amor Se ela se apaixonar, não vem botar a culpa em mim Se ela se apaixonar, não vem botar a culpa em mim Porque sabe que é sem compromisso Com nós não, tem essa de amor Porque sabe que é sem compromisso E com nós não, tem essa de amor Ela tá me amando, mas eu não tô nem aí Tu comendo as amigadela, pra ela tô nem aí Tu comendo as amigadela, pra ela tô nem aí Mas se ela quiser me dar É só ligar que eu vou rir Fim de terror do Mandelão Deixa as mina maluca Solta mais um Mandela E bota pra aceitar as putas Não tem jeito, caralho Hoje a xereca da Game Over Bop, 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 bop Tchau, tchau.